Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem junto comigo se apaixonar por esse lindo tapete de crochê modelo Coração.Fipoca Minha gente, eu tô aqui simplesmente encantada, apaixonada demais por esse tapete de crochê E eu espero muito que vocês gostem do modelo, da combinação de cor também Que vocês também possam se inspirar, confeccionar esse modelo e vender bastante, pessoal Eu amei fazer esse tapete e eu quero fazer ele em outras cores porque ele é simplesmente maravilhoso Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês e vou passar todas as informações Peso, medida, sugestão de venda, dependendo de região para região Vou passar também pra vocês o link do passo a passo pra quem quiser confeccionar Então já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo pra você não perder nadinha Mas antes de eu passar pra vocês todas essas informações, eu quero convidar a todos que ele não é inscrito aqui no meu canal A se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos Porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal O Youtube já te notifica em primeira mão Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal E aqui eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias Meu muito, muito obrigada E a você que é novo aqui no meu canal, você que tá chegando agora Seja muito, muito bem-vindos É uma alegria ter vocês aqui comigo Pra confeccionar esse lindo tapete eu usei aqui os barbante Crochetica Todos eles barbante número 6 Aqui eu usei a cor salmão da Crochetica E minha gente, essa cor salmão da Crochetica tá muito, muito linda Olha que lindeza que tá essa cor Maravilhosa Então eu usei o salmão número 6 E eu usei também o barbante branco da Crochetica Também barbante ordem 6 Aqui eu usei, pessoal, uma agulha 3,5mm Pra confeccionar toda a minha peça E pra você que deseja comprar os seus materiais direto da fábrica Aqui na descrição do vídeo tá o número da fábrica dos barbantes da Crochetica pra vocês E fixado no primeiro comentário eu vou deixar pra vocês o link do vídeo da promoção deste mês lá da fábrica dos barbantes da Crochetica Eles enviam para todo o Brasil O melhor tudo é que não precisa de CNPJ pra vocês comprar direto da fábrica Lembrando que tem 5 promoções ativas lá na fábrica dos barbantes da Crochetica E vocês utilizando o meu cupom que é hashtag AgostoDomingas Nas promoções que tem ativo vocês ganham brinde, pessoal E no vídeo que eu vou deixar linkado no primeiro comentário Eu passei pra vocês os valores certos dos 5 kits que estão ativos na fábrica Passei também pra vocês sobre prazo de entrega e forma de pagamento Então todas as informações estão no vídeo que eu vou deixar linkado no primeiro comentário pra vocês Mas se vocês não quiserem conferir o vídeo Dá uma conferidinha aqui na descrição do vídeo Porque eu vou deixar pra vocês o número, né, da fábrica aí na descrição desse vídeo Aí quando vocês entrarem em contato com eles Pede aí pra eles enviar pra vocês os catálogos com a promoção que tem ativa Que eles enviam pra vocês Aí não esquece, usa o cupom Domingos Crochê Pra você garantir aí o seu brinde na sua compra Então agora, minha gente, que eu passei pra vocês essas informações Eu vou passar pra vocês o peso do meu tapete E em seguida eu já mostro pra vocês E vamos descobrir agora o peso deste lindo tapete Esse tapete ficou com o peso de 446 gramas de barbante 446 gramas de barbante Foi o peso desse lindão E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o modelo de hoje Que é esse tapete maravilhoso Tapete retangular, coração em relevo, sucesso de vendas Pessoal, esse aqui é o nome do tapete que tá lá na videoaula Tapete retangular, coração em relevo, sucesso de vendas Minha gente, e olha só o charme e a delicadeza desse tapete Olha que coisa mais linda Mais linda, mais linda, mais linda Eu confeccionei ele aqui nessa cor maravilhosa Que é a cor salmão Com o barbante branco da Crochetica Mas eu tenho certeza que esse aqui, pessoal É um modelinho que fica lindo em qualquer cor que a gente confeccionar Aqui no meu canal, pessoal, tem vários vlogs desse modelo Sendo com outro bico de acabamento Os primeiros vídeos que eu gravei aqui pro canal Se vocês dão uma olhadinha Tem vários, né, vídeos desse modelo aqui Mas com outro bico de acabamento Eu já fiz passadeira, que era uma encomenda desse modelo Já fiz também, pessoal, uma encomenda de tapete assim avulso, né Já fiz ele na cor amarelo, azul, na cor verde com verde neon Ficou muito lindo, pessoal Dois tons de verde E aqui no meu canal, se vocês dão uma conferidinha aí Nos primeiros vídeos, vocês vão encontrar E agora, eu vi esse modelo aqui lá no canal da professora Isabela Fernanda Com esse bico de acabamento E eu, na hora, me apaixonei Minha gente do céu Ele é muito, muito bonito com esse bico de acabamento O outro bico também que eu vi lá no canal da Vanessa Que eu já confeccionei É perfeito E esse aqui, eu achei legal Porque ele é bem fácil e rápido Esse bico de acabamento E além, né, de deixar a peça super linda Eu vou abrir aqui agora Completinho aqui a tela Pra vocês tirarem aquele print maravilhoso Pra você que deseja tirar aquele print pra vocês se inspirar Pode ficar à vontade E pode printar bastante a tela É, o link do passo a passo dele Eu vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês que quiserem confeccionar É, vídeo aula lá do canal da professora Isabela Fernanda E vocês já sabem, né As vídeo aulas da Isabela É muito, muito bem explicadinha Pessoal, seguindo a vídeo aula dela Não tem erro Porque ela explica desde o início Até o bico de acabamento Ele tem, pessoal Esse detalhe aqui, ó De ponto, né Em relevo Olha que lindo Olha que perfeito Dois corações Lá na vídeo aula Ela ensina Se a gente quiser fazer maior, né Como tá aumentando aqui os corações Os desenhos dos corações Ela passa ali a quantidade certinho Pra gente não errar Ele é, pessoal Trabalhado com ponto alto Ponto baixo E vai formando aqui Esses relevinhos Pra formar o coração Olha que perfeito Me conta aí nos comentários Se vocês já fizeram esse modelinho Se vocês já tinham visto esse modelinho Lá no canal da Isabela Me contem aqui Que eu vou amar saber, pessoal Me conta aí nos comentários Que eu vou amar saber Vocês gostaram dessa combinação de cor? Eu simplesmente amei Esse meu tapete Ele ficou com 70 cm de comprimento Por 50 cm de largura Mas como eu falei pra vocês, né Lá na vídeo aula Ela explica, né Caso a gente queira estar aumentando ele Ela explica certinho Como é que a gente faz Pra estar aumentando aqui E fazendo com mais corações Então se a gente quiser Estar aumentando mais um coração Ela explica, né Pra aumentar o comprimento dele Se a gente quiser fazer ele Pessoal, maior aqui Tanto o comprimento Como a largura também Dá pra fazer Aumentando aqui essas carreiras E também, pessoal Se a gente quiser fazer Uma passadeira Lá na vídeo aula Ela explica certinho A quantidade aqui De pontos que a gente vai precisar Pra fazer aqui Cada coração desse Então tá uma vídeo aula Bem explicada A Isabela Fernanda Explica bem demais, minha gente Bem demais Aqui na descrição do vídeo Tá o link do passo a passo Do tapete Pra vocês que quiser confeccionar E antes de eu passar aqui Pra vocês A sugestão de venda Pra esse tapete maravilhoso Eu quero pedir pra Lauren Falar pra vocês A palavra-chave Do nosso vídeo de hoje Então Já pega aí O seu caderninho E a sua caneta E anota aí Dia 23 Do 8 Tapete coração E a palavra-chave Essa que a Lauren Vai falar agora pra vocês Domingas A palavra-chave de hoje É fé Anotou aí pessoal Então anota aí Porque no finalzinho Desse mês A gente vai precisar Ter essa informação E pra quem não tá entendendo Nada né Sobre essas palavras-chave Eu peço pra vocês Conferir aqui O primeiro vlog Aqui do Merdi Agosto Porque no primeiro vídeo Do Merdi Agosto Eu passei todas As informações pra vocês E vão lá também Conferir O primeiro vídeo Do Merdi Agosto Que a Lauren Postou lá no canal dela Porque lá ela passou Todas as informações Também pra quem quiser Participar aí Dessas palavras-chave Então agora Minha gente Dando sequência Vamos lá Que eu vou passar pra vocês A sugestão de venda Mas como eu sempre falo Pessoal Sugestão de venda Depende muito Muito de região Pra região Também depende muito O valor que a gente Paga no material E principalmente O tanto de tempo Que a gente passa ali Confeccionando a peça Aqui nos meus vídeos Eu sempre deixo Uma sugestão de venda Porque sempre tem alguém Nos comentários procurando Então já aproveita o vídeo E já deixo também Uma sugestão de venda Mas é lógico pessoal Se você confeccionar Um tapete desse aqui E você conseguiu vender Por mais do que Essa minha sugestão de venda Tudo bem Tá tudo certo Se você confeccionar E ver que compensa Vender por um valor abaixo Do que a sugestão Que eu deixo aqui no vídeo Tá tudo certo também Pessoal Tá tudo bem É só sugestão de venda mesmo A minha sugestão de venda Pra esse tapete aqui Ele confeccionar Desse jeito Com barbante 85% algodão E 15% outras fibras Mas é lógico Que vai depender aí Do valor que você paga No material E também do tanto de tempo Que você passar ali Confeccionando A minha sugestão de venda Pra ele Ele pode ser vendido Tranquilamente De 90 reais A 150 reais Esse tapete aqui De 90 A 150 reais Ele não é Pessoal Um tapete assim Muito, muito rápido Da gente fazer Porque aqui demora Assim um pouquinho Como vocês podem ver aqui É ponto alto Ponto baixo Ponto alto Ponto baixo E vai formando aqui Esse desenho Então Não é um tapete assim Super, super rápido Da gente confeccionar Então essa é a minha sugestão De venda Ele é muito, muito bonito Pessoal É um tapete assim Bem chique Bem luxuoso E fica simplesmente Maravilhoso E me conta aqui Nos comentários Se vocês gostaram Do resultado Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Me contem aí nos comentários Que eu vou amar saber Ah pessoal Hoje eu estou lembrando aqui Teve um inscrito aqui Do meu canal Eu estou lembrando agora Teve um inscrito aqui Do meu canal Que pediu pra me mostrar Como é que eu gravo aqui Os meus vídeos Sem segurar o celular Os vlogs aqui Que eu gravo Eu estou segurando aqui O celular com a mão E gravando aqui Mostrando aqui Os detalhes da peça Com a outra mão Mas As vídeo aulas Que eu gravo Eu tenho sim Os tripé Onde eu faço ali As minhas gravações Então aqui os vlogs Eu gravo assim Segurando o celular com a mão E aqui A outra mão fica livre Agora As vídeo aulas Eu gravo com o outro tripé Eu vou mostrar aqui Pra vocês Espera aí Eu vou mostrar aqui Rapidinho pessoal Porque ela me pediu Pra me mostrar em algum vlog Eu vou aproveitar E vou mostrar As vídeo aulas Eu gravo com Esse tripé aqui Eu comprei esse tripé Ele é um tripé Braço de girafa E aí eu gravo aqui As minhas vídeo aulas Com ele Aqui ele tem Essa base aqui E aqui a gente pode Aumentar do tamanho Que a gente quiser É ó Ele vai aqui Um tamanho bem bacana Tem aqui Onde a gente pode Ajustar a cestinha E a base dele É desse jeito aqui Vou mostrar aqui Só um pouquinho Pra vocês E a base dele É desse jeito Então esse aqui É o tripé Que eu gravo Eu vou mostrar aqui Um pouquinho Como é que eu gravo Pra vocês Mas Se vocês veem Alguma baguncinha Ignorem aí Então aqui tá o tripé Eu venho com ele Eu coloco ele Bem aqui ó Nesse cantinho Encostado aqui da mesa Deixa eu encostar Aqui pra vocês verem Pera aí Coloco ele aqui ó Bem do lado da mesa E aí ele vem aqui Por cima né E aqui pessoal Eu consigo colocar Aqui ó Um celular aqui Que é o celular Que eu tô gravando Aqui com vocês Agora eu ajustei aqui Ficou difícil aqui De eu mostrar Pera aí Aí eu venho com ele Bem aqui Eu sento aqui Na cadeira Nesse cantinho né Coloco aqui O meu celular Pera aí Deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui o celular Ó Aí eu coloco ele Desse jeito aqui E gravo a minha Videoaula aqui Com as mãos soltas Então é dessa forma aqui Que eu gravo né As videoaulas Porém Pera aí Porém Deixa eu ver Se eu consigo gravar Porém Pra gravar Pro Instagram Eu achei um pouquinho Dificuldade Nesse aí Aí eu comprei Esse aqui ó Na Shopee Eu vou deixar O link desse aqui Na descrição Do vídeo Pra vocês Eu comprei Esse aqui Na Shopee Aí eu consigo Gravar aqui Pro Instagram Com ele Porque eu coloco Ele em cima Da mesa né E aí eu posiciono Ele aqui certinho Onde eu quero Que grava Meu Deus É difícil Pronto Aí esse aqui Eu consigo gravar Pro Instagram Coloco aqui O celular né E eu consigo Gravar esse aqui Com esse pro Instagram Esse outro aqui Que vocês viram No cantinho Eu comprei ele Quando eu tava Iniciando aqui Com o crochê Porém Eu usei uma vez Ou foi duas vezes E ele quebrou ali Aquele encaixe De cima ali E aí eu nunca mais Usei ele Nunca nem Mexi mais com ele Ele tá ali Só de enfeite mesmo Os que eu uso São esses dois aqui Esse né Pra gravar vídeo aula E esse aqui Que é o que eu gravo Com o Instagram Então pessoal Acredito que Deu pra mim Tirar aqui A dúvida Dessa escrita E aqui Voltando pro tapete Vai ficar aqui A sombra aqui Do celular Vai ficar a sombra Aqui do celular Mas ainda não A gente já tá Finalizando aqui Tudo bem Esse aqui pessoal Foi o nosso vídeo De hoje Como eu falei pra vocês Na descrição do vídeo Eu vou deixar pra vocês Link de alguns achadinhos Da Shopee Aí onde vocês Podem encontrar Esse tripé aqui Caso vocês queiram Tá adquirindo Então na descrição do vídeo Tem link de alguns achadinhos Da Shopee E aí vocês conseguem Encontrar esse tripé Esse outro Eu não vou deixar link Nesse aqui ó Não vou deixar link Por quê? Porque esse aqui Eu comprei ele No Mercado Livre Eu comprei ele No Mercado Livre Pessoal E eu não sei Se tem mais disponível Nessa loja Que eu comprei Mas lá Com certeza Vocês encontram É só vocês Colocar Tripé Braço de girafa Que vocês vão encontrar Na Shopee também Eu já vi deles Na Shopee Tem bem barato Na Shopee Inclusive Eu tava passando Pra Lauren A ideia desse tripé E aí ela conseguiu Adaptar o tripé Acho que ela comprou Esse braço aqui Ela comprou esse braço E aquele encaixe ali Se eu não me engano Mas eu não tenho Bem certeza Sabe? Mas se eu não me engano Ela comprou Esse braço E aquele encaixe E aí ela conseguiu Adaptar Em outro tripé Que ela tinha lá Então na Shopee Vocês encontram Com toda certeza O tripé Braço de girafa Se vocês pesquisarem Mas eu vou tentar Pessoal Encontrar algum link Que eu deixei aí Pra vocês Na descrição do vídeo Tá combinado? Então minha gente Esse aqui foi O nosso vídeo de hoje Muito obrigada Pela companhia De todos vocês Durante esse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Muito, muito obrigada Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Aqui do meu canal Tchau